Obreiro Aprovado Na batalha é valente, põe Jesus em sua frente, ele vence o tentador E no campo de batalha, ele vive guerreando na seara do Senhor Vive de vitória em vitória, não conhece a derror, é obreiro vencedor Na batalha é valente, põe Jesus em sua frente, ele vence o tentador É obreiro Aprovado, põe Jesus em sua frente, ele vence o tentador O caminho prosseguir, ninguém pode te deter Tu não tens medo de nada, és o estudo do Senhor Quem ousa me tocar, vai ter que se acertar com Deus que te chamou E no campo de batalha, ele vive guerreando na seara do Senhor Vive de vitória em vitória, não conhece a derrota É obreiro vencedor Na batalha é valente, com Jesus em sua frente Ele vence o tentador É obreiro aprovado, vou surgido pra vencer Ninguém pode impedir o caminho prosseguir, ninguém pode te deter Tu não tens medo de nada, és o estudo do Senhor Quem ousa me tocar, vai ter que se acertar com Deus que te chamou Quem ousa me tocar, vai ter que se acertar com Deus que te chamou Quem ousa me tocar, vai ter que se acertar com Deus que te chamou A CIDADE NO BRASIL